Pessoal, vou fazer uma misturinha aqui pra uma hora de limpar esse short aqui, ó. Tá muito encardido, ó, pra vocês verem. Ó, pra vocês verem, tá bem amarelo, ó, bem amarelo. E eu vou colocar ele de molho aqui pra clarear ele, tá bom? Depois eu mostro o resultado pra vocês, tá? Eu vou colocar uma colher de bicarbonato e meio copo de vinagre, tá bom? Então, agora eu já ponhei o vinagre ali, agora eu vou pôr o vinagre, é, já ponhei o bicarbonato, agora eu vou pôr o vinagre. Ó, pra vocês verem, o vinagre com o bicarbonato ferve. Ó, agora eu vou pôr o sabão líquido. Ó, pra vocês verem, virou uma pasta, ó. Ó, pra vocês verem como que virou a pasta, ó, virou uma gosma. Sabão, bicarbonato e vinagre, agora eu vou pôr água. Agora eu vou pôr a água aqui, tô ponhando dois litros de água. Ó, já tá, já tá desmanchado em dois litros de água. Ai, espirrando em mim. Ele não faz mal, mas só que eu não queria molhar o pé que tá frio. Agora é só pôr a roupa aqui. Ó, vou deixar ele de molho aqui, vou deixar posar nessa água aqui, tá bom, pessoal? Amanhã eu mostro o resultado. É claro que daí vai ficar no mesmo vídeo, mas eu quero que ele fique branquinho, tá bom? Vou deixar posar aqui. Pessoal, eu vou ver a roupa aqui, como que ficou. Vou enxaguar pra vocês verem se limpou, se ficou branquinho ou não. Tá bom? Pela aparência dá pra ver que ele clareou bastante. Esse aqui é ferrugem do zíper, tá bom? Mas pela aparência dá pra ver que ele branqueou bem, tá bom? Aí, pessoal, o resultado ficou bem branquinho, ó. Esse short aqui, o guri do Eduardo tinha entrado dentro da represa com ele, amarelou tudo. Daí eu fiz essa misturinha e deu super certo. Se vocês quiserem testar aí, ó, pra vocês verem. Ficou muito bom demais, ficou bem clarinho. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos e comenta se você já fez assim também pra limpar roupa encardida, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.